Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Para mim, uma das coisas mais importantes da vida de um cristão é sua vida devocional. Mas a pergunta que eu quero responder hoje é, o que fazer durante o devocional? Deixa eu te dizer uma coisa, eu faço quatro coisas no meu devocional, e o terceiro, o terceiro passo é o mais poderoso de todos. Talvez uma das coisas que as pessoas não têm feito é o que está faltando para a sua vida ser transformada no devocional. Então presta atenção no passo número 3. Lógico, eu preciso começar dizendo o que é devocional. Devocional é esse tempo a sós com Deus, ok? É esse tempo que você entra no quarto ou em algum lugar, e você fica, você e Deus, ali na palavra, em oração. E eu tenho percebido que muita gente está entendendo que precisa ter esse tempo devocional. Você já compreendeu, eu tenho que ter tempo a sós com Deus, meu tempo de quartinho, meu sacerdócio. Mas eu percebo que tem pessoas que ficam perdidas durante o devocional. Eu separei essa meia hora, eu separei essa uma hora para ficar com Jesus, mas o que eu faço no meu devocional? Então eu quero falar sobre quatro coisas que eu faço, que você deve fazer no seu devocional. Como que você começa? Eu diria para você começar, número 1, com a adoração. Comece com a adoração. Eu coloco uma música no meu fone ali, porque a maioria das vezes eu estou fazendo de manhã, e as crianças ainda estão dormindo. Então põe no seu fone ali, ou se você tem liberdade, liga realmente um som, e você começa na adoração. Por que começar pela adoração? Porque é esse período inicial que você precisa forçar sua mente, seu coração, suas emoções, a estarem conscientes da presença de Deus. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Entenda, se você fizer todo o seu devocional sem essa consciência da presença de Deus naquele ambiente, não vai ter o mesmo efeito. Olha o que o salmista diz sobre a presença de Deus. Salmo 139. Olha o que Davi entendeu, verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha o que Davi entendeu, ele sempre está presente. Então imagina, você passar a viver consciente da presença dele. Imagina você trabalhar consciente que ele está ali. Imagina você ir para o seu namoro consciente de que Deus está ali. Então isso é um exercício para você começar o seu tempo a sós com Deus. Depois desse período de adoração, nós vamos então para o período na palavra de Deus. Então você vai pegar sua Bíblia. Não existe devocional sem Bíblia, tá? Por quê? Porque é esse tempo de eu ouvir a voz de Deus. Douglas, como é que você faz? Eu escolho um livro da Bíblia e fico até terminar ele. E depois eu vou para outro. Não necessariamente na sequência. Mas eu fico num livro inteiro. Então eu não abro assim um capítulo de Salmo, depois um lá de Efésios, depois um de Gênesis. Não. Eu fico em um livro até terminar. Não é uma regra. Você pode fazer da forma que você quiser. Porém, eu acho mais interessante para eu entender o contexto inteiro, a história inteira. Então, por exemplo, na ocasião agora, eu estou lendo Apocalipse. Então, eu estou aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Eu leio dois, três capítulos assim mais minuciosamente no meu dia, ok? Então vai ser esse período na palavra de Deus. Agora, por que é tão importante essa parte da Bíblia? Por causa de Romanos 12, 2. Que a gente precisa ser transformado. O objetivo, gente, nós sermos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Agora, como isso acontece? Através da renovação da nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Você ouviu tanta mentira na sua vida. Você foi, é tantas vezes, tanta frase mentirosa você ouviu na sua vida. Seja da sua família que não conhecia Deus. Seja no contexto de escola. Seja no trabalho, seja nos ambientes que você conviveu. Tanta mentira a gente ouviu. Nós temos que substituir pela verdade. Então é esse renovar de mente diário que muda a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Não é uma conferência que vai mudar a sua vida. Pode ser um start. Não é um curso, não sei das quantas. Uma ativação. Não. Isso só são starts. O que muda a vida é o que você faz todos os dias. Você não está gordinho porque você foi uma vez no McDonald's. E você não está magro e forte porque você foi uma vez na academia e mudou a sua vida. Não. O que muda as nossas vidas é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Então você precisa ir para a palavra para renovar a sua mente. Então é esse período na palavra de Deus. Agora, depois desse período na palavra de Deus, tem o terceiro. Que aqui é um segredo. Porque poucas pessoas fazem essa terceira parte. E talvez seja o grande segredo para que faça efeito aquilo que a gente está fazendo no tempo a sós com Deus. Terceiro lugar é a meditação. Agora entenda. Tem até um vídeo da Val de meditação. Vou deixar o card aqui para você depois clicar. É aqui, né? Vou deixar o card aqui. Depois assista esse vídeo que vai te ajudar muito. O que é essa meditação cristã? Diferente da meditação oriental, não é esvaziar a mente. Pelo contrário. É encher a mente da verdade. O que eu diria que é a meditação? É esse período que você vai fazer o que você acabou de ler, descer da sua mente para o seu coração. O que é meditar, então? É falar consigo mesmo. É falar com a sua alma. Deixa eu te dar um exemplo de Davi meditando. Olha Salmo 103, verso 1. Bendiga minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Cara, com quem que Davi está falando? Davi não está falando com Deus. Davi não está falando com ninguém. Davi está falando com a alma dele. É como se ele estivesse dizendo, Davi, ei Davi, bendiga o Senhor. Por que você está mal-humorado? Davi, não se esqueça de nenhum benefício. Ei Davi, você está esquecendo dos benefícios de Deus. Minha alma, por que você está triste? Você é salva. Então ele está pegando o que está na mente dele e fazendo descer para o coração dele. Esse tempo de meditação, gente, ele é chave, fundamental. Então eu vou pegar o que eu li aqui e eu vou começar a meditar. Eu vou começar a falar com o Douglas sobre o que eu li. E aí, em quarto lugar, claro, oração. E aí você vai terminar esse período agora, consciente da presença, com combustível da palavra, com combustível já mastigado e engolido, já no seu coração. Agora você vai orar. E você vai falar com Deus sobre o quê? Sobre tudo isso daqui. Eu quero indicar para você orar a Bíblia. Senhor, me ajuda, Senhor, a entender quão santo você é. Senhor, me permite ter uma visão de quem tu és. Senhor, eu quero te conhecer mais profundo. Assim como esses seres viventes, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Senhor, me dá o livro certo para eu ler que eu vou te conhecer mais. Senhor, me coloca o vídeo certo na minha vida que eu vou te conhecer mais. Então você está orando a palavra, o que você leu aqui. E claro, depois as questões que você está vivendo na sua vida. Rasgar o seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados. Interceder por sua família, por tudo que você está vivendo, pela sua igreja. Abra o seu coração. A chave para mim da oração é que é o seu pai. Seu pai de amor, que te ama, que deu a vida por você. Essa é a chave. É o Espírito Santo clamando Abba, Pai. Então sem formalidades, sem ó, altos, sem alterar a voz, sem mudar de posição. É falar com o seu pai. Então o que fazer no devocional? Adoração, leitura bíblica, meditação e oração. E eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada você fazendo isso todos os dias. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha te ajudado, mudado a sua vida. Como essa prática mudou a minha história. Eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço por causa dessa prática. Que eu aprendi diariamente. Então você tem que fazer isso. Você vai ver efeitos poderosos na sua vida. Se esse vídeo foi bom para você, com certeza vai ser bom para um monte de gente. Então pega esse link e manda para todo mundo. Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal para você receber. Ativa a notificação e também comenta aqui o que Deus falou com você. Quando você comenta no YouTube, divulga muito mais o vídeo. Cara, Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Tchau. 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 Obrigado.